A saia balança e as roupas bailam Se ela estende no varal de nylon Se ela estende roupa no varal Vestido, blusa, o vento Veste-se o tião no varal de nylon Na manhã, arida do bairro A saia balança e as roupas bailam Se ela estende no varal de nylon Se ela estende roupa no varal Vestido, blusa, o vento Veste-se o tião no varal de nylon Na manhã, arida do bairro É, as nossas roupas bailam Trocam botões e babados Elas vão se cruzar logo mais Quando a gente se encontrar Nossas roupas vão sair pra jantar Nos levar pra dançar E depois ficar a sós Suadas no tapete, esquecidas de nós É, as nossas roupas bailam Se ela estende roupa no varal A saia balança e as roupas bailam Se ela estende no varal de nylon Se ela estende roupa no varal Vestido, blusa, o vento, veste-se o tião No varal de nylon Na manhã, arida do bairro É, as nossas roupas bailam Trocam botões e babados Elas vão se cruzar logo mais Quando a gente se encontrar Nossas roupas vão sair pra jantar Nos levar pra dançar E depois ficar a sós Suadas no tapete, esquecidas de nós É